Eu finalmente voltei pra minha dimensão, o Nether. Aqui é tudo mais fácil pra mim, que eu sou um Shinigami. Além disso, eu posso conseguir muito XP minerando quartos ou eliminando móveis. Porém, o verdadeiro motivo de eu voltar até aqui é pra dar início à criação da arma mais poderosa de todas. Mas temos um longo caminho pela frente. Lardo-se-laro, meus queridos! De volta ao Nether, eu só tenho uma coisa a dizer. Eu realmente sou muito mais forte aqui, galera. Me sinto mais poderoso. Parece que as coisas aqui são melhores. Eu tenho mais força, mais resistência. Não sei o que acontece, mano. Mas eu vim até aqui porque a gente tem uma parada muito importante e pendente pra pegar. Eu simplesmente deixei passar porque eu não tinha percebido quanto aquela coisa era importante. Então a gente vai ter que subir bastante. Usamos aqui o foguinho e tal pra subir. E vamos ter que encontrar de novo os baús daqui, né? Dessas ruínas e tudo mais. O negócio é, isso aqui é como se fosse um labirinto. Só não é pior que o castelo do Nether, né? Eu sei que muitos de vocês estão empolgados para várias coisas que estão pra acontecer aqui na série, tá ligado? Inclusive do momento que eu vou pegar a minha super foice. E pra quem não sabe de qual foice eu tô falando, eu estou falando da Antiteus. É simplesmente a foice da deusa morte. Em suma é isso, galera. Eu vou simplesmente me tornar morte com essa foice feita de almas. Só que pra fazer ela, galera, a gente vai precisar de coisas extremamente importantes que no momento eu não tenho nenhum. Acho que o mais difícil é isso aqui, galera. O selo demoníaco. Basicamente é uma parada que a gente só encontra nos castelos do Nether e eu ainda não encontrei. A Nether está até que tranquila. A gente só precisa derrotar um Wither. E isso daqui está exatamente neste local. Eu deixei passar e não vi. Eu fui até olhar, galera, lá nos meus primeiros vídeos, tá ligado? Na verdade, o primeiro vídeo de todos, quando eu tava tentando sair do Nether. Eu passei por aqui, neste exato lugar. E eu deixei esse negócio pra trás. Uma coisa que é extremamente rara e importante pro nosso desenvolvimento aqui na série. Mas, ó, acho que tava por aqui. E aqui está, galera. É isso daqui que a gente precisa. Smithing template. E dos três itens, um a gente já tem, galera. Tô muito feliz, tô muito contente. Tem uma possibilidade muito pequena, galera, da gente conseguir encontrar aí um castelo do Nether, né? Pelo menos naquele que eu fui, eu não achei nada. Então a gente vai ter que procurar outros castelos por aqui nas redondezas, né? Ou até bem mais longe. A gente vai ter que literalmente explorar todo o Nether pra gente conseguir achar. E, gente, tem um morcego ali horroroso de feio. Esses morcegos aqui, galera, se eu não me engano, dá pra gente domesticar eles, né? Só que não é interessante eu ficar voando aqui de morcego por conta das estruturas do Nether, né? Não é da hora a gente ficar por aqui, não, mano. A gente pode andar pela lava, pular alto assim, andar em alta velocidade e tudo mais. Mas a gente não tem porquê ficar esquentando a cabeça, né, galera? Pegando o bicho pra voar aqui no Nether. Eu queria uma criatura pra voar no mundo normal, né? Já que a gente não tem tanta força e velocidade quanto a gente tem aqui. Minha comida tá acabando, galera. Eu tenho aqui 16 só, meus queridos. E, mano, em breve eu não vou ter mais nada pra comer. Agora, isso daqui, galera, é a areia do Nether, certo? Eu vou tentar pegar aqui, porque eu acho que a gente vai precisar de alguma já pra gente fazer o nosso Wither. Isso já é muito bom. E, além disso, precisamos de 3 cabeças de Wither. Só que eu vou ter que conseguir mais, né? Porque vai que dá alguma coisa errada e tudo mais. Então, já vou correr. Vou pegar além do que eu necessito, né? Pra gente não ter dor de cabeça. Mas, ó, acho que dá pra gente evoluir algumas coisinhas aqui, galera, pelo que eu tô vendo, né? Vamos lá? Vou melhorar aqui a nossa defesa. Acho que isso aqui é um ponto muito importante que tá ajudando bastante a gente. Além disso, a gente pode melhorar um pouco mais a nossa força. O nosso Haste. E eu queria melhorar meu Speed, mas não vai ser possível, galera. Eu preciso de mais XP. Eu não peguei pra farmar tanto XP, galera, porque eu vou fazer isso mais em off, tá? É muito chato ficar mostrando no vídeo minerando pra vocês aí e tudo mais. Mas, ó, basicamente, mano, a gente vai lá, acerta os bichos aqui, ganha muito, mas bastante XP mesmo. Tipo, ganha mais quebrando os próprios quartos, né? Como eu já mostrei pra vocês na minha estratégia. E é isso aí que eu vou fazer, galera, pra, de fato, a gente conseguir muito, mais muito XP aqui na série. Mas o mod que eu acho que faz a maior diferença aqui na série pra gente é esse daqui, galera. O Puffish Skills. Eu acho que é esse o nome do mod. Basicamente, a gente consegue colocar atributos, né? A gente tem oito pontinhos ali que já dá pra gente utilizar. E aí a gente vê se a gente aumenta a vida, se a gente aumenta a resistência, dá força, velocidade e por aí vai. Eu acho que a gente tem bastante força até, galera. Só que eu vou dar uma melhorada aqui na nossa vida pegando os pontinhos todos pra isso daqui, ó. A gente já vai ter mais coração e mais regeneração. E aqui eu quero investir um pouco mais na nossa força. Colocando os pontos aqui nesses três, galera. Agora tem mais aqui pra gente conseguir, mano. Vai ser muito bom, vai ser fácil. A gente consegue minerar aqui e também conseguimos derrotar bosses com muita facilidade. Os bosses não, né? Mas, tipo, as criaturas. E ali apareceram os bosses, mano. Se liga só. Vamos lá, então. Bora pra batalha. Bora pra batalha, meus queridos. Minha boa senhora, que são fortes, hein? São fortes, são fortes. Tirou ali uma vida minha considerável. E eu sei que muitos de vocês também estão incomodados aí com o meu inventário que tá super lotado, galera. Só que eu ainda não tenho uma base, mano. Onde é que eu vou colocar minhas coisas, tá ligado? Eu preciso escolher um lugar muito seguro pra eu deixar. Porque tem alguns itens aqui que eu simplesmente não posso me desfazer. Pois bem, vamos ver se a gente encontra, né? Essa marca demoníaca e tudo mais que a gente tanto precisa, né? Deixa eu acabar com isso aqui, ó. Tem esse bichinho aqui, ele dá carne de porco. Morra, porquinho, morra! E eu preciso pegar isso daqui, ó. Isso aqui, galera, dá mais vida pra gente, tá? Pra vocês que não sabem, ó. Parece que isso aqui também tira um pouco da fome, galera. Que interessante. Mas muito bem, ó. Aqui nós temos obsidias, carne de porco, né? A gente tem uma magia aqui. Summon vex. Eu consigo invocar uns vex da vida? Isso parece ser interessante, galera. Eu vou colocar aqui em algum lugar onde eu ponho, galera. Até então, nada. Absolutamente nada do que a gente realmente necessita aqui, a marca, mano. Se bem, né, que aqui a gente realmente não vai encontrar, galera. Parece que essa marca a gente só encontra em Castelos do Nether. E é por enquanto, aqui, pelo menos nessa redondeza, não tem. E o que a gente já foi, realmente não tem nada. A gente já explorou tudo. Então, bora procurar um outro castelo do Nether. A gente precisa encontrar a todo custo. Até porque se a gente não encontrar a marca, né? Que é uma parada bem difícil. Tem uma porcentagem baixa de ser encontrada. A gente pelo menos encontra os Wither Skeleton. Que a gente tá precisando aí pra fazer a criação do nosso Wither. E conseguir a Nether Star. Galera, eu encontrei uma estrutura completamente diferente, mano. O que seria isso daqui? Tem uma estátua de um ser aqui, parecendo um Blaze, né? E eu acho que é isso. Não tem mais nada aqui. Além desses demoniozinhos aqui, que são bem fraquinhos perto de mim. Vou subir por aqui por cima, porque eu realmente tô querendo saber o que tá acontecendo aqui. O que que é isso? Aqui a gente tem um arco, que parece ser bem interessante. Aqui nesse outro baú, a gente não tem nada de legal. E aqui nesse outro, a gente só tem uma Golden Helmet. Meu Deus! O bicho do nada me atacando! O que que é isso? Tá onde que surgiu esse cara, véi? Olha isso que ele fez! Mano, é tipo um cavaleiro gigante, véi. Que que é isso, pelo amor de Cristo? Eu vou ter que enfrentar esse bicho, galera. Só que eu não vou usar o Headstop. Eu quero enfrentar ele sem nada. Vamos ver se a gente consegue. Acertei ele com o fogo, só que ele não queima, galera. O bicho é resistente, mano. Esse é tipo um cavaleiro da noite, mano. É um dos cavaleiros mais fortes que tem. Vem pro fight, então! Rebeta! Rebeta ele! Rebeta! Quebra ele na pancadaria! Boa, moleque! Boa, mano! Se pega no combo, galera. Acabou, não tem jeito. O combo que essas duas faquias é muito boa. Elas não dão tanto dano quando precisariam dar, tá ligado? Mas, mano, quando você pega no combo, o cara não consegue fazer mais nada. Porque, além de tudo, ela dá o veneno do Nightmare, mano. Então é muito forte, mas muito forte mesmo. Só que eu fiquei benção, mano, que o cara apareceu do nada na minha costa. Deixa eu ver, ó. Parece que o meu capacete tá quebrando, galera. Em breve eu vou ter que trocar de capacete e eu não sei, mano, se eu vou ter uma roupa tão boa quanto essa. Deixa eu ver esse capacete aqui. Caramba, meu irmão! Caramba! E, ó, capacete tão louco, mano. Tipo de gladiadorzão, boladão. Só que ele tá quebrando, né, galera? Ele tá pior do que a minha própria armadura aqui. E essa armadura já não tá protegendo mais tanto quanto protegia antes, galera. É, eu tô vendo aqui que a gente vai ter que conseguir novas armaduras. E, além de novas armaduras, a gente vai ter que conseguir também a minha nova arma. Eu não sei se eu vou conseguir fazer a tempo, galera. A nossa foice da morte. Então eu vou ter que encontrar outra coisa pra substituir nossa arminha que tá simplesmente sendo quebrada. É, galera! Parece que encontrei outro castelo do Nether. Aqui pode ser que a gente encontre o que a gente tanto tá precisando. Vamos procurar, então, os Wither Skeleton, pelo menos, né? O Wither Skeleton e os baús. Olha só, os Blazing, tirando o saco já. Ó, isso aqui é o Wither Skeleton. Eu acabei matando ele na porrada, né, galera? Fui besta, né? Eu poderia usar minhas faquinhas aqui. E ele já me deu esse efeito de Wither, que é insuportavelmente chato. Ó, ele dropou só ossos, galera. Mas eu vou ter que jogar algumas coisas fora. Não vai ter jeito. E falando nisso, tem uma coisa que tá no meu inventário e vocês pedem pra eu testar, que é esse machado, galera. Eu vou testar pra ver se ele realmente é bom, né? Dando uma andada por aqui e procurando os baús, mano. Só que, velho, caber os baús. O que que tá acontecendo com as paradas do Nether, mano? O Nether simplesmente não tem mais nada, velho. Morcego! Matei! Mano, isso aqui até que é forte, hein? É fortinho. Outro morcego. Morra, morcego! Morra! Gostei do machadinho, galera. Não é tão forte como essas coisas, né? Mas, tipo, dá pra quebrar o galho com ele, né? Fala a verdade. Galera, encontrei um baú e vamos ver se vê alguma coisa aqui dentro, mano. Tá, a gente tem outras correntes aqui. Parece que a gente tem esse outro anel pra dar mais 25 de mana. Isso aqui pode ajudar a gente. Eu vou pôr até aqui, ó. Vamos lá. Outro anelzinho com mais 25 de mana. A gente agora tá com 225. Massa demais. Olha só. Outro aqui. Conseguimos uma magia Blood Stop. Blood Stop é legal. E mais outro aqui do lado que a gente ganhou. Aqui tem uma mochila. O que eu precisava pra caramba. E tem esse anel. Mano, um anel eu não sei pra que serve. Vou ter que dar uma olhada. Mas, galera, temos aqui uma mochila. Uma mochila que dá pra gente guardar os nossos itens. Mano, essa mochilinha vai ajudar bastante a gente, tá? Não queria dizer nada, não. Finalmente encontrei alguns Wither Skeletons. Nem sei se isso aqui é Wither Skeletons. Provavelmente é, né? Mas, aparentemente, nenhuma cabeça foi dropada, galera. Ah, que chato, mano. É, galera. Vai ser mais difícil do que eu pensei. Pesquisando um pouco, eu descobri que a chance de Wither Skeletons dropar a cabeça dele é muito baixa. A única forma mais fácil é usando uma espada com looting. Então, voltei pro mundo superior, explorei as cavernas, minerei diamantes e percebi que já tinha tudo pra conseguir meu encantamento de looting. Muito bem, galerinha. Com os diamantes agora em nossas mãos, eu só peguei dois mesmo, tá? Até porque tá chato pra caramba encontrar minério nesse mapa, galera. Como ele é um mapa gerado aí e tudo mais, meu, que é muito difícil a gente encontrar essas coisas. A gente tem que ir pra muito no profundo da terra pra conseguir achar. E, mano, o que que tá acontecendo aqui? Tem um zumbizão aqui dentro, véi. Nossa, e tem uns guerreiros aqui dentro. O que que esses guerreiros tão fazendo aqui, meu irmão? Matei esse aqui, o outro tá sentadinho ali, véi. O que que tá acontecendo? E eu tô sem comida, galera. Vou falar pra vocês. Tá difícil, viu? Tá sendo muito sofrido fazer nossa arma, mas quando a gente fazer, vai dar tudo certo. E a gente vai ficar boladão. Deixa eu matar esse cara aqui. Aproveita que ele tá preso, né? E pronto, galera. Como eu estava dizendo pra vocês, a gente conseguiu diamante, que está aqui embaixo. Ele é bem diferente aqui na textura, né? Temos também as nossas obsidias, faltando somente o livro, galera. E eu acho que de todos os livros seria o mais difícil da gente conseguir, porque a gente precisa de vários. Falando sobre livros, olha a quantidade de livros que temos aqui dentro da nossa guilda, galera. Isso daqui é maravilhoso, mano. Isso daqui me ajudou de uma forma imensa. E quando eu lembrei que tinha isso, eu falei, pronto. É aí que a gente vai fazer nossas coisas, né? Então vamos pegar esses livros aqui. Na verdade, eu vou ter que pegar vários, né? Vai gerar vários livrinhos. E eu até queria usar o machado aqui que eu tenho de ferro, galera. Só que não vai dar pra usar isso aqui, mano. Vocês vão ver que a gente precisa aí de mais inteligência nessa paradinha aqui, galera. Que é o STR, tá ligado? O Strange, né? E eu preciso de mais XP. Na verdade, eu tenho? Eu tenho. Aí, ó. Pronto, galerinha. Pronto. Ganhei mais um XP depois que eu matei os mobs aí. É isso, galera. Tamo conseguindo aqui os livrinhos. Boa, boa, boa. A gente só vai precisar de madeira, né? Eu vou pegar, galera, porque a gente vai precisar criar um altar aí pra nossa mesa de encantamento pra conseguir o looting, galera. Olha, eu vou falar pra vocês. Que situação complicada, né? Esse processo todo, galera, me fez evoluir coisas que eu não queria estar evoluindo, meu. É simplesmente uma coisa muito chata. Como aqui tem todo um sistema de progresso, a gente não tem muita facilidade pra fazer as coisas, né? Então tudo você precisa evoluir, tudo você precisa fazer várias coisinhas pra poder chegar naquele determinado level. Vamos procurar as árvores aqui de fora, galera? Que eu não vou ficar quebrando as árvores de lá dentro do reino, né? Meio que proibido o negócio. Vamos lá, então, madeirinha. Vamos pegar aqui quantas a gente puder, né? Porque a gente vai precisar refinar elas e depois transformar elas em bookshelf, né? Que vai ser as paradinhas pra gente colocar em volta da nossa mesa de encantamento. E isso, galera, vai fazer total diferença aqui no joguinho. E, mano, os caras não param de atacar a gente, velho. Isso é muito chato, meu irmão. Deixa eu tomar aqui, então, minha poçãozinha. Toma a poçãozinha só pra regenerar ali minha fome. E eu vou rebentar esse cara aqui, galera. Só que eu acho que agora eu vou usar meu machadão. Ah, é muito ruim usar ele, velho. Não pode usar contra esses caras, não. Vou ter que usar minha faquinha mesmo, meus queridos. Que que é isso? Se eu não me engano, pra fazer bookshelf é mais ou menos assim, ó. Ó, exatamente. Eu vou colocar o máximo que eu puder aqui de madeirinhas. E o máximo de livros também. Dando aqui 11, galera. Só que a gente precisa de mais. Então, lá perto da guilda mesmo vai ser o local aonde eu vou fazer o nosso local de encantamento. Porque daí toda a galera pode usar, né? Apesar de que eu não sei quem é amigo, quem é inimigo, quem tá fazendo coisa legal, quem tá fazendo coisa ruim. Eu quero dominar tudo, né? Vai ser interessante ter inimigos poderosos, né? Não adianta nada só a gente ser poderoso aqui no joguinho, galera. Eu quero inimigos pra bater de frente. Inimigos que sejam poderosos, tanto quanto eu. Apesar de ser muito difícil. Galera, já reparei que nem cheguei na guilda e já tem bicho aqui pra encher o saco, mano. Eu vou ter que usar o headstop pra acabar com esses caras, mano. Porque esses caras é muito, mas muito chato. Vai! Vamos ver se esses caras vão conseguir bater de frente usando o headstop. Não, né, galera? Obviamente que não, né? Esses cavaleiros jamais vão conseguir. Sem sobra de dúvidas, galera. A magia mais roubada de todos é o headstop, gente. Não tem pá em game, a nossa senhora. Tá, galera, eu não conheço muito aqui embaixo, mano. Só que eu acho que dá pra gente fazer alguma coisinha por aqui. Agora a gente vem aqui na nossa craft table e vamos criar a nossa enchantment table. Que, ó, como vocês podem ver, galera, é bem simplesinho. A gente já faz aqui com o mod do G, né? E a gente pode pôr aqui. Não é possível. É, galera, ao que aparenta, a gente vai precisar fazer muitas outras coisas. A gente tá com 3 barra 32, né? Sendo que a gente precisa ter 12. 12 de experiência. Bom, galera, infelizmente é isso, né? Tô cansado, galera. Foi difícil, foi complicado. E a gente vai ter que fazer isso aí aos poucos. Como vocês bem sabem, o processo aqui no SUSCraft tudo é muito diferente. Tudo é muito mais complicado. A gente precisa evoluir vários parâmetros, vários atributos, né? Pra gente conseguir chegar na onde a gente quer, entendeu? Então, mano, eu vou precisar chegar no level 16. Vou ter que voltar pro Nether, dar aquela farmada. E aos poucos a gente vai fazendo aí a nossa arma, né? Tem muitos itens que a gente precisa fazer ainda. Porém, a gente tá no caminho, né? E eu já percebi que eu vou ter que arrumar outra arma, galera. Essa daqui que eu tô, ela vai quebrar em breve e não vai dar muito certo. O bom é que a gente já tá com meio caminho andado, galera. A gente já tem as coisas mais dificilzinhas de fazer, né? Que no caso era a nossa mesa de encantamento, que precisava de diamante aí e tudo mais. E essas coisas. Só que agora, tudo fica mais fácil, né? A gente só precisa de XP. E XP é uma coisa que a gente consegue muito fácil lá no nosso Nether, né? É até bom que a gente vai evoluindo aí as nossas coisas. É bom que a gente vai ficando cada vez mais forte. E quando a gente conseguir, finalmente, a gente já vai estar, tipo, muito bolado. Que só vai ajudar a gente a melhorar aí o nosso desempenho na série, né, galera? Então, quem sabe, né? No próximo episódio, a gente já consegue aí colocar a nossa mesa de encantamento e conseguir nossa espada com loot. Eu sinceramente espero que realmente tudo dê certo, galera. Mas torça por nós, tá bom? Tamo no processo, tá difícil, mas a gente consegue. Somos shirigamis necromantes. Ninguém pode com a gente. E nem poderá.